Oi gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa cultivando no quintal. Lídia Costa sou eu e o vídeo de hoje é atendendo o pedido da Cristina Rivellini. Ela pediu que eu falasse um pouco sobre o dasifiluminó. Vou falar como se escreve, ele tem uma pronúncia correta, mas não somos obrigados a falar a pronúncia correta, né? Então a gente fala de acordo que tá escrito. Então vou falar hoje do dasifiluminó e do, aproveitando que eles estão todos juntos, eu vou falar do major também, que é esse que é o maiorzinho. Gente, às vezes ele parece que tá um pouquinho grande assim, mas ele é minúsculo. Isso aqui, ó, é bem pequenininho mesmo. Olha essa matinha aqui, ó, muito pequeno, muito pequenininho. Ó, não dá nem pra poder ver direito de tão minúsculo que é. Então a gente dá um zoom E aí, é, dá pra ver um pouquinho mais dessas folhinhas. Então, ó, a Cristina, ele até tava bonito antes, mas olha, pode ver que ele tá todo depenado. Foi porque eu andei retirando as mudas. É, então já vou começar com um segredinho aqui, que é, é fazer o replante em toda estação. Então, é, como eu aqui, no meu caso, a gente tá, não, continua na mesma estação, verão, mas, é, como, é, esse, esse, essa aqui é bem antiga e estava chovendo, ele tomou muita chuva. Por esse motivo também, ele está, assim, todo seco aqui, ó, aqui por dentro, ele está seco. Não, seco não, tipo podre, né, foi por causa do excesso de água. É, ele não gosta muito de água nas folhas, mas pode ver que ele suportou aqui o período de chuva e ele tá vivo. Então, o segredo desse cedo é você manter ele vivo na época que ele não, não vai bem. Que é a época do, é, primavera, verão, ele, ele já não é, já não é muito bom, assim, de, ele não fica bonito, vamos dizer assim. Mas, quando começa o outono, o inverno, ele fica maravilhoso. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que o meu estava no mês de junho, que era o inverno. E, agora, ele está assim, mas ele continua vivo, que é o que você tem que fazer, é manter ele vivo. E como que você vai manter ele vivo? Você não vai deixar ele no sol pleno, você vai deixar esse sedum cultivar ele num local onde o sol é, como, como eu aqui, eu vou falar do meu cultivo. Como eu tenho um sol muito quente, aqui a minha região é muito, muito quente, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu decidi cultivar ele onde pega o sol da manhã. O espaço onde eu cultivo ele, o sol nasce por volta de, depende da época, né, da estação do ano. Mas, agora, no verão, o sol está nascendo por volta de seis e meia e vai só até dez e meia da manhã. Então, esse é o local que ele se mantém vivo quando está na época que eu acho que seja dormência. E ele vai ficar maravilhoso quando ele acordar, né? Que é o outono e inverno aí, ele já vai estar em pleno desenvolvimento. E outra coisa, as plantas que entram em dormência, geralmente, aqui comigo, eu consigo mantê-las acordadas fazendo o replante. Então, quando eu vejo que ela está ficando feia, eu replanto, coloco um substrato novo, uma terra diferente e aí ela volta a acordar novamente e ficar bonita. Mas, não tem segredo, o segredo é esse, você não deixar molhar muito as folhas, porque ele é um aglomerado, né? Ele é assim, bem, ele é bem entrelaçado. Então, se você coloca muita água, deixa encharcado, a tendência é o apodrecimento. E se você deixa ele no sol, muito quente, ele começa a amarelar e perder muita folha, secar e aí não vai bem. E se você colocar ele na sombra, ele vai perder todo o formato original dele, ele vai ficar muito estiolado, muito frágil, vai cair muitas folhinhas e não vai ficar bonito, né? Porque o bonito desse Sedum é ele fazer esses caixinhos, que é a característica dele. Ele faz como se fosse uma pequena árvore, a gente não dá mesmo pra ver, mas ele é como se ele fosse uma pequena árvore e como ele é bem pequenininho e acaba formando aí esses caixinhos e ele fica pendente. Ele é muito fácil de cultivo, no sentido assim de propagação, ele é cheio de raízes assim, mas o único problema dele mesmo é isso de ter fases ruins. Mas assim, não deixando ele morrer e você aprendendo a lidar com ele, isso não será um problema, você vai ter ele sempre, pelo menos uma vez por ano, você vai ter ele aí bonito. E não fique incomodada quando ele estiver feio assim, porque é da natureza dele e depois ele se recupera. Vai replantando, viu que tá feio no local, pega um galhinho, coloca em outro, faça um vasinho novo, que aí ele vai se renovando. Eu tenho ele espalhado assim como forração, mas o local melhor pra você cultivar esse Sedum também é assim, em cuia. Você coloca em cuia pendente, porque se você coloca como forração, ele acaba, ele não fica muito legal, porque assim, se estiver por baixo de outra planta, ele vai pegar a sombra demais e vai ficar muito estiolado e ele começa a misturar as folhas com o substrato, principalmente quando chove, quando rega, o substrato vai passando por cima dele e aí começa a melar as folhinhas, porque ele tem folhinhas muito pequenas, porém são folhinhas muito gordinhas mesmo, é muito... é uma bolinha. Os dois são da mesma forma, né? Do mesmo... é o mesmo... usa o mesmo substrato, a mesma forma de cultivar, tanto o major quanto o minor. Eu gosto de colocar os dois juntos, porque ele faz um contraste muito legal, porque o minor, ele vai descendo, olha... Ele vai descendo. O minor tem um tom azulado bem mais forte e o major, ele é um azulado claro. Então, os dois juntos ficam uma maravilha. O major tem época do ano que ele também fica em forma de umas árvorezinhas, porém não sustenta de pé, porque ele tem as folhinhas pesadinhas e os ramos dele são bem assim, bem fininho, então não consegue sustentar eletro, mas ele forma também tipo um... como se fosse uma árvorezinha, ó. Mas o minor, ele cai, a tendência dele cair é mais, então ele fica mais pendente. Então, recapitulando, você cultivar aí o minor ou o major, tanto faz, são o mesmo substrato normal, qualquer substrato aí pra suculenta, pra quem não sabe o meu substrato, é apenas terra, terra normal e esterco de gado, esse é o meu substrato. Mas qualquer substrato aí, bem airado, que você plantar, ele vai ficar bem. Ele gosta também de um substrato mais rico em matéria orgânica, porque ele gosta de ficar um pouco mais úmido, não encharcado, mas o substrato dele, ele prefere mais úmido e sem molhar as folhas. Eu rego de mangueira mesmo, quando eu... porque o meu já é acostumado ao tempo, então ele não tem assim... ele já tá mais acostumado com água nas folhas, porém, é... como eu disse, na época do inverno, que é a época que não chove tanto, a época que a gente controla mais a rega e que eu acho que é a época que ele está acordado, pode ser isso, ou pode ser também por causa da, né, do da... mais assim, não tem muita rega nas folhas dele, pode ser isso que faz com que ele fique mais bonito, mas no inverno ele fica muito mais bonito, ele fica bem assim, a gente percebe a evolução, a evolução dele. Então, é... se você quer plantar essa planta, agora é a hora. Chegando aí o outono, você já pode fazer o replantio dele e logo ele vai estar maravilhoso. Lembrando também que ele não gosta de local muito apertado, você precisa usar um vaso assim de boca larga, ou... como essa cuia aqui, ou então em canteiros. Mas no canteiros, como eu falei, eu não gosto muito, porque ele é muito pequenininho e qualquer sujeirinha atrapalha ele. Cristina, espero que você tenha entendido, espero que... qualquer coisa que você não tenha entendido, pode me perguntar. Como eu já falei, eu sou meio enrolada mesmo pra explicar alguma coisa. É... Mas tô aqui à disposição, qualquer coisa é só me perguntar que eu tenho o maior prazer de responder. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o joinha e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!